A união é bonita e a gente acredita na força final No continente africano a ecoar, a hipoféia grudar Vitoriosa face da razão, deixando de beijo ir no xilê Alame, prepara a cara gelou, tudo em ter Salve o xaxá, salve toda a negritude A Tijuca vem contar uma história de atitude Deixando de beijo ir no xilê, alame, prepara a cara gelou Salve o xaxá, salve toda a negritude A Tijuca vem contar uma história de atitude Deixando de beijo ir no xilê, alame, prepara a cara gelou Deixando de beijo ir no xilê, alame, prepara a cara gelou Deixando de beijo ir no xilê, alame, prepara a cara gelou Deixando de beijo ir no xilê, alame, prepara a cara gelou Deixando de beijo ir no xilê, alame, prepara a cara gelou Mas não brasileira, sou a luta cheia Quem chega a pouco é pra ser tudo Que se mistura, dizendo assim, pensando o carnaval Pelas culturas, na fé, em vez do lixar A gelou é o teu ogul De glória e projeção Ao anel do dragão De dar um campeão, campeão, campeão A união é bonita E a gente acredita na força do irmão Deixando de beijo ir no xilê, alame, prepara a cara gelou Deixando de beijo ir no xilê, alame, prepara a cara gelou Deixando de beijo ir no xilê, alame, prepara a cara gelou Deixando de beijo ir no xilê, alame, prepara a cara gelou Deixando de beijo ir no xilê, alame, prepara a cara gelou Deixando de beijo ir no xilê, alame, prepara a cara gelou Deixando de beijo ir no xilê, alame, prepara a cara gelou Deixando de beijo ir no xilê, alame, prepara a cara gelou Sobre toda a alegria e fugir A de julga vem contar Uma história que fugir Boada lá Quando chamar Seus filhos A luz do rumo Milá com os dois Vem lá Seus filhos Sou negro e preciso Atras correntes A glória de quem está Todos os filhões Na volta das pessoas Outro antes Manhã fica crescendo As reuniões No rumo do tambor Atravessa no ar De emanjar No sangue traco Essa chama verdadeira A exalto brasileira Sou agulado No rumo do tambor Atravessa no ar De emanjar No sangue traco Essa chama verdadeira A exalto brasileira Sou agulado Quem chega A pouco O preto acertou E se mistura Dizendo a simensão Do carnaval Pelas curas Na férias Mesmo lixar A cheira é o teu O rumo Temor e proteção Ao anel do dragão A união A união A união é bonita E a gente acredita Na força do irmão No continente africano A equipe é a grudar E gloriosa A face da nação Região de Brasil E no chile A laber E maracana Deu O que é O que é A vião chachá A vião A negra A gente vai me contar Uma história De atitude Região de Brasil E no chile A laber E maracana Ei, Tijuca Região de Brasil Região de Brasil Região de Brasil